Chegou a hora, aquele momento todo especial, tem reality chegando na tela da Record TV. Prepare-se para acompanhar todas as novidades e surpresas do jogo dos casais. Cadê a música do Power Couple? Eu adoro essa música. Já a próxima segunda-feira, 15 para as 11 da noite, estreia a nova temporada de Power Couple Brasil. Não perca e a Fabiola vai começar a revelar pra gente a partir de agora os casais participantes desta edição. Ó, vamos lá, vamos começar com a Dayana Araújo e o Rodrigo Mila, Dayana Cabeleireira. O Rodrigo é DJ e digital influencer. Ó, o Rodrigo, gente, ele já chegou a pesar 160 quilos e emagreceu sem cirurgia. Opa, tá aí, minha gente. Esse é o primeiro casal. Primeiro casal anunciado. Segundo casal, Adriana Ribeiro e o Albert Bresson. A Adriana é cantora, ela ficou muito conhecida naquela época do grupo Adriana e Rapaziada. E o Albert, ele é empresário. Olha, a Adriana é uma das vozes mais lindas. Maravilhosa a voz da Adriana e ela é muito gente boa. Só que é o seguinte, ela não vai com a rapaziada. É a Adriana e o maridão. É, a rapaziada não tá mais. Inclusive, Fabília, no meio do programa, a gente mostrou um pouquinho aqui da coletiva que tava rolando com a Adriana e Galisteu, o Carelli, a Bia, né? E quem tava comandando ali? O Gilson, eu vi. O Gilson tava comandando a entrevista coletiva. Foi muito legal. Os nomes surgindo. A Fabíola já anunciou dois casais. Tem mais? Agora eu vou falar do jornalista que eu falei que é doidão, que eu adoro ele. Então, o casal é Gabi Augusto e Cartoloco. Cartoloco? O Cartoloco que participou da Fazenda, a Doze. Adoro Cartoloco, olha lá. A Gabi, ela é empresária e o Cartoloco é jornalista. O Cartoloco, gente, ele trabalhava na outra emissora e fazia esporte. Ele sempre foi doidão, ele fazia umas gracinhas. Eu não vou me recordar qual era o jogo, mas eu vou tentar aqui lembrar. Vem cá, por favor. O que aconteceu? Vem aqui na câmera do Marcelinho. O que aconteceu? Um time tava jogando, tipo o Ceará contra um time. E o Ceará, não sei se era o Ceará ou o Fortaleza. O time tinha que ganhar o jogo e o outro time tinha que perder pro time classificar. Aí ele falou pro câmera dele, ó, liga aí a câmera tá. Aí ele foi lá e soltou na torcida que o outro time tinha tomado o gol. Aí o estádio todo comemorando, mas não tinha tomado o gol. Ele é doido, ele é doidão. Ele é, eu lembro que deu uma confusão pra ele essa história aí, né? Ele é doidão. Cartoloco vai estar no Power Couple Brasil. Mais nomes, Fabiolinha. Ó, agora é. Olha, esse casal aí eu fiquei assim quando eu vi. Eu achei que vai pegar fogo aí. É a Baronesa e o Rogério. Quem são? Com a Baronesa. Baronesa e o Rogério, eles são pais do MC Gui. O Rogério que recentemente teve um problema com a Jojo Tadinho. Com a Jojo Tadinho ficou fazendo ameaças aí pro pai do MC Gui, pro MC Gui, né? E aí tem esse casal aí. Eles são pais do MC Gui. Eles são empresários do MC Gui também. E o pai do MC Gui tá cara do MC Gui ali, ó. É mesmo, tá parecido, né? É. Agora, o próximo casal. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. Ah, agora faz aquele barulhinho. Faz. É a Erika Dias e o Dinei. O ex-jogador de futebol, né? Ele participou de duas edições da Fazenda e do primeiro Ilha Record. Ele é casado com a Erika desde 2020, entre idas e vindas, né? E ela é administradora. Olha aí, minha gente. O Dinei, Dinei. O Dinei que vai ter a torcida do Corinthians, né? O Johnny vai torcer pro Dinei. Já tá com a camisa do Dinei. Já tá torcendo já. Olha aí, ó. Mais um casal agora. Mais um casal. Ive Moraes e Fernando Borges. A Ive, ela é empresária, modelo e influenciadora digital. O Fernando Borges é empresário. Ele já participou de reality show também. Ive Moraes e Fernando Borges. Próximo casal, Elisa e Abdala. A Elisa, ela é empresária e o Abdala é treinador de futebol. Adibala. Adibala, gente. Adibala. Adibala. Desculpa, falei errado. Adibala. Ah, errou. Mas olha aí, ó. Casal bonito, hein, gente? Vamos lá, mais um. Luana Andrade e João Haddad. A Luana é modelo, o João é empresário e digital influencer. Os dois aí já participaram também de um reality show e perderam dinheiro porque eles ficavam namorando demais no confinamento. Ah, eu ouvi falar. Casal bem aí, vai pegar fogo esse casal. São 13 casais. Atenção, Fabíola, anunciando aqui os participantes do Power Cup, o que já começa na próxima semana com ela, Adriane Galisteu. Vamos lá. Brenda Paixão. Próximo casal. Brenda Paixão e Matheus Sampaio. A Brenda é digital influencer, maquiadora. O Matheus também digital influencer. Eles se conheceram gravando o reality Brincando com o Fogo. Opa. Vamos lá, mais um, hein? Botaram fogo. Michelle Passa e Bruno Passa. A Michelle, ela é professora, digital influencer, consultora de imagem. O Bruno, ele é oceanógrafo. Ele nasceu em Guiné-Bissau e mora em São Paulo. Olha aí. E tudo passa. É um filme estrangeiro aí, normal. Tudo passa. Me lembrei dessa música. Vamos, mais um. Mais um. A Caroline Menezes e o Mussunzinho. Opa, o Mussunzinho. O Mussunzinho. A Caroline, ela é assessora, empresária. O Mussunzinho, ator, né? Ele já participou da Fazenda. Olha só. Agora vamos para a Andréia Andrade e o Nain, gente. Olha. O Nain causa, hein? O Nain é um dos que causa. O Nain participou da Fazenda. O cantor. Onde você não foi? Participou da Fazenda 9. 9. Do aprendiz. E ele é casado com a Andréia, que é empresária. Olha aí. Nain, dá uma música do Nain aí, vai. Da, 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 do seu coração. Da, 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 do seu coração. Vamos lá, família. Agora mais um, ó. A Anne Duarte e o Pelanza. Pelanza. Pelanza, cantor, né? Ele fez muito sucesso com a banda Restart. A Anne Duarte faz marketing de relacionamento. E o Power Couple começa no dia 2 de maio, às 15 para as 11 da noite. Olha aí, gente. Aqui na tela da Record tem reality. Eu quero ver. Tem Power Couple. Qual casal? Olha aí, todos eles. Faltou, o Renato Lombardi e a Mari. Não, não. Faltou o Renato Lombardi e a Judite. Ô, Lombardinho, você toparia participar de um reality? Pra Mari? Não, não. Não. Ah, participa assim. Por quê? Não, imagina. Eu já passei dessa fase. Não, é legal. Eu passei dessa fase. Agora, olha, essa aqui, ó. Eu queria ver Fabiola Raipert na Fazenda. Olha, com a Diogo. Vocês iam ver. Principalmente nas festas, hein? Nossa, nas festas, já pensou? Gente, Fabiola, você toparia? Nossa. Papo sério. Acho que não, acho que não. Não, né? Não, a Poco é derrubou. Você sabe qual o maior problema da Fabiola aí? É que é o seguinte, a Fabiola, numa roda de conversa, ela entrega a batatinha, ela conta de todo mundo e ela sabe cada história. Sabe quem tem aqui, né? Nossa, é a senhora foco caiada lá. O garçom do balanço. O garçom também é outro. O garçom iria. É. O garçom é outro que também... Dá aquele tibu na piscina, já pensou? Olha, o que mandou mensagem hoje, mandou mensagem pra mim, pro Gotino, falou que tá louca pra ir pra Fazenda, é a Pepe da Nenê, hein? Ah, é? É, a Pepe tá louca pra ir pra Fazenda. Pepe, Pepe. Beijo pra Pepe e pra Nenê. Beijo, Pepe.